Alô pessoal, estamos aqui, Batuquerê, vamos saindo daqui de Ilhéus na Bahia, nesse mapa de simulação aqui, que é um mapa um pouco mais antigo, mas o que nós temos aqui que está funcionando mais ou menos, então isso aí, vamos falar aqui antes de sair de Ilhéus para a Feira de Santana com o Batuquerê, medido aqui no canal, vamos falar da Virgínia Lully, minha amiga aqui do canal, já notamos até como madrinha, viu, ela, aqui é o Mundo Encantado 3, é o CD dela, ela é a filhada desse senhor que está aqui em cima do cavalo branco, aqui que é o Faís, o cavalo, ele é o Beto Carreiro, ela é a filhada do Beto Carreiro, viu pessoal, e ela é neta do Trapalhão, Eterno Trançal do Trapalhão, o Zacaria, ela é neto, o pai dela é filho do Zacaria, e ela tem o canal Trapinha YouTube, e vai ter muita coisa boa, muita entrevista, porque ela é modelo, apresentadora, repórter, e cantora, canta muito bem, vai ter muitas músicas dela lá, e muita entrevista. Pessoal, vamos entrar aqui no nosso, nosso, nosso busão top de linha, ó, linho do ônibus, aqui você desliga o bicho, ó, vamos ligar a luz aqui, ó, desliga o bicho aqui, ligou, ele vem, fecha a porta aí, ó, puxa o volante, parece ali na frente ali, o painel ali, né, o do para-brisa, tudo digital, né, tem aqui o Carlão, cadê o Carlão, cadê o Carlão, cadê o Carlão, o Carlão tá por aqui, Ê Carlão, cadê você, tá aqui, o Carlão tá aqui, ó, Carlão, vamos saindo aí, vambora, beleza, hein, vamos saindo aqui com o Batuquerê, vamos lá pra, mais um show, tava, um show aqui em Ilhéus, vamos lá fora pra mostrar o busão, e vamos lá pra, feira de Santana, pra mais um show aqui, na Bahia, vamos sair aqui de Ilhéus, vamos lá pra feira de Santana, na Bahia, isso aí, pessoal, tamo nesse hotel aqui, top de linha, com esse ônibus 6x2, hoje, viu, do Prodex 6x2, vamos tirar foto aqui, pra gente colocar no nosso resumão, viu, pessoal, o que é o nosso resumão, nosso resumão, deixa eu ver, vamos pra esquerda ali, nosso resumão é um, é um, tipo assim, é, eu vou tirando fotos, assim, durante o nosso trajeto, dos nossos vídeos, né, e 99% dos vídeos aqui são pedidos mesmo, dos fãs, dos cantores, eu nem conheço a maioria, 99% eu não conheço desses cantores, né, porque o Brasil é muito grande, então aí, esse, esses pedidos todos, né, é, eu pego e tiro fotos, antigamente eu descartava as fotos, né, ocupava só algumas pra mostrar pro, com algum, o pessoal lá do Face e tudo, gostava no Face, eu punha também aqui no canal, né, tal, mas é só uma, tal, aí eu resolvi fazer uns slides dele, né, um vídeo de slides, então fazendo tipo resumão, o resumão da semana, tipo resumão de, resumão de, de janeiro, por enquanto, quando você vê esse vídeo aqui, você vai ver, já saiu o resumão de 2016, e já vai começar a entrar o resumão de 2017, 17 de janeiro, fevereiro, você já vai ver, já, viu, mas você vai voltando pra trás, tudo que é resumão, ou se não foto, opa, onde que eu vou aqui, foto do Carlão Costa, do canal do Carlão Costa, você vai achar o resumão, é tudo, é, em slides, né, feito no YouTube mesmo, né, direto no YouTube, não coloco música, é, músicas comerciais, assim, não é por causa de monetização, monetização, não, porque eu não monetizo nossos canais, é porque tem muitos cantores, aí fica injusto colocar uma música de um e não colocar música de outro, né, então a gente coloca a música neutra, pra divulgação, aí você pode, vamos tirar foto aqui, é pra gente já começar colocando no resumão, ou a viagem, Vitória da Conquista, Santana, Salvador, Curvelo, e, então, a gente é injusto, né, gostar uma foto, é, a foto de um e a música do outro, né, como que é mais de 120 fotos, a gente coloca em, a gente coloca em cada resumão, então, não é justo, então, a gente, eu preferi colocar as músicas, as músicas qualquer lá, que aparece lá, as músicas legal lá, e aí, nós, volta pra rodar, opa, passando um aviãozão aqui em cima, moro aqui, como você já sabe, moro do lado do aeroporto de, barulho do lado não, 10 quilômetros, mas o bicho abre, abre as porteiras, as rodas aqui em cima, né, e aí já sabe, né, como é que é, abre as portas aí, e desce a, a turbina já cantando, né, reduzindo, né, vambora, vambora ao Batuquerê, querido do canal, som legal, hein, meu, temos aqui também, Silvio, é, Silvio, é, Silvio, é, Silvio Caldas, olha lá, Feira de Santana, Saudência Melô, vamos, vamos direto, Luiz Caldas, pessoal, né, Silvio Caldas é aquele mais antigo, é o Luiz Caldas também, que é o, talvez muitos aqui que estão vendo não, né, não conhece, mas ele já faz muito show aí pela Bahia, ele praticamente foi um dos primeiros a fazer esse tipo de música, né, tal, né, Então, vamos lá, RM gravações aí, sempre o RM, sempre tem a, tem muitos vídeos aqui, às vezes, vai que o pessoal pede, mas nem sei que é da do RM, de quem que é, o pessoal pede, eu vou lá e faço, né, aí depois que eu vejo na foto que tem, eu vou pesquisar no Google, né, onde tem foto, aí que eu vou ver que é do RM, mas a maioria não sei, não sei nem quem é, né, Brasil muito grande, por isso que eu peço para o cara mandar, sempre sua música, que nem o pessoal que pediu aqui, Batuquerê, mandou aí o sua música, né, que é o site de áudio, né, de música, de música do cantor, eu sempre peço para, para não ter confusão, vambora, feira de Santana, Curvelo, que bacana, ficou muito lindo o ônibus, hein, achei bacana, ficou muito bacana mesmo, fica a foto aí, para a gente colocar no nosso resumão, tá faltando cento e 128 quilômetros, vamos meter o pé aqui, sublusão top de linha, então é isso aí pessoal, para você que gosta do Batuquerê aí, quer ver a carreta dele aqui no nosso canal, é só você compartilhar nas redes sociais, compartilha tudo que é rede aí, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, tudo que tiver direito aí, dando mil visualizações aqui no canal, mas compartilha com o vídeo inteiro, para depois o cara vir aqui no YouTube, no meu canal e chegar junto, né, para dar visualizações aqui no canal, não adianta compartilhar lá, fazer uma gambiarra lá, não copiar todos os, tem que copiar e mandar lá, né, copia o link completo, entendeu, copia o link completo e joga lá, o pessoal do corpo de bombeiros, para tirar uma foto aqui do corpo de bombeiros, para a gente colocar lá, então pessoal, aí você copia aqui dentro, dando mil visualizações, eu passo aí a carreta bacana, top de linha, vamos lá, estamos a 90 e 20 quilômetros por hora aqui, vamos passar aqui o bombeiro, segura aí tio, olha lá que o fogo está pegando, manda ver aí, pau na máquina, a gente tem que abastecer, vamos dar seta aqui, vamos cair daqui para a direita, a seta desse ônus é um pouquinho branquinha, só de noite que aparece, é um leds meio branquinho, de noite aparece mais, para tu querer, vamos embora direto, vai ter muito trânsito aqui, não está dando nem para fazer uma câmera drone, não vamos bater nesses caras tudo aí, está aí, Curvelo, Sete Lagoas, terra da minha amiga Virgínia Lug, e do Zacarias também, Sete Lagoas é a terra deles, vamos tirar foto aqui, Salvador, Barreiras, vamos entrar à direita aí, sentido, sentido Feira de Santana, Batuquerê, isso aí, estamos juntos, aí ó, Feira de Santana, Salvador, Barreiras, Batuquerê, isso aí, Batuquerê, vamos embora, Carnaval está chegando, esse vídeo aqui, quando vocês verem, é porque tem muita gente pedindo, acho que o Carnaval já vai ter passado, viu pessoal, porque esse vídeo só vai entrar em Março, vai tio, com esse corcel aí, sei lá, chevete, sei lá, faz um turbo nessa bagaça aí, anda, então é, eu, então esse vídeo só vai entrar lá, porque eu estou gravando aqui, hoje é dia 10, dia 10, dia 10 de Março, de Fevereiro, ele vai entrar só para dia, vai para o dia 9, dia 9 de Março, então imagina, é muito vídeo, eu já vou upar ele amanhã, né, amanhã eu já ponho ele no YouTube, hoje é dia 10, dia 11, já entra no YouTube, mas programado para, muita fila pessoal, muita gente pedindo, canal, canal, é um canal de, de, interativo, né, o pessoal pede, as divulgações aí dos cantores preferidos, os produtores pedem, né, os fãs, os cantores, né, então a gente, entra aqui a direita, a Feira Santana, então a gente faz, faz como todo prazer mesmo, sentido educativo, opa, segura aí, olha o carvão aí, que vai lá, esse carvão aí vai, vai para o show lá, eita nós, imagina quando chegar, a carninha, vai ser umas 10 carretas, simulando, simulando, vamos passar o carro, o carvão Madepinho, Madepinho, é Madepinho, beleza, vamos passar aqui, vamos entrar aqui, eu gosto de tirar umas fotos aqui dentro, que é legal, fica bonito, tirar foto aqui, ó, uma daqui e outra de cá, de frente, de frente, eita, sai para lá, de frente, está meio curvado aqui, calão, peraí, tirar foto assim, meio curvado, não dá para ficar tirando foto de costa, né, selfie, para tu querer, vamos lá, solta aí o bicho, opa, vamos para cá, vamos de frente, vamos de frente, que senão, o cara fala, ô cara, vai lá dentro, lá dentro não adianta, e aqui é divulgação do cantor, não de eu dirigir, nós temos que mostrar o ônibus de fora, pensa que aqui fora é bom dirigir, é nada, dá zoom, você não vê direito, é muito ruim de dirigir aqui fora, onde eu estou brincando, simulando, só de, para mim mesmo sem gravar, é só lá dentro, né, e aqui dentro, ó, tem, temos retrovisor, temos tudo aqui, tranquilo, lá não, aqui fora não, aqui você não vê nada, já tem que cuidar da câmera, que dá zoom toda hora, então é isso aí, ó, para que eu quero, vou tirar foto aqui, bacana pessoal, assim, ó, o povo aí indo embora, ainda vamos entrar ali, que já vamos terminar o nosso vídeo, tem um hotel aí do lado, deixa eu ver onde que é o hotel, é aqui, ó, entrando aqui, quando eu venho para o outro lado, o hotel é ali, ó, para tu querer, usar um amarelão, lindo, 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 top, 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 que diz a minha amiga Brinia Lully, chique no orde, opa, passou um turbo aí, até tocou lá o alarme do cara, viu lá, eita, nós, feira de Santana, vambora, chegando ali no hotel, vamos aí com o pessoal Costa Verde aí, isso aí, vambora, vai embora, para nós que não vem para cá, vamos entrando no hotel aí, agradecendo a todos vocês aí, estamos chegando a 18 mil inscritos aí, já temos, já estamos com 18 mil inscritos, 4 milhões e 800, tirar foto aqui, ó, 4 milhões e 800 mil pessoas, já visitaram o nosso canal, pessoal, para ver alguma coisinha aqui, vamos entrando aqui, pessoal, de costas mesmo, quero mostrar para vocês, para a gente filmar, a gente faz qualquer coisa, né, qualquer negócio, né, pessoal, tirar foto, a gente põe o nosso resumão, hoje já saiu, hoje é dia 11, saiu um resumão de busão de setembro de 2016, mas já tem muito mais ocupado aí, esse daqui já vai sair lá para o resumão de março, viu, pessoal, fevereiro, eu acho que vai sair, o nome de março, viu, então fique ligadinho, vamos fazer a manobrinha aqui, pessoal, esse, a foto desse batuquerê aqui, desse busão lindo, lindo mesmo, mas o vídeo sai em março, né, também, o dia 8, você vê isso aqui, você já tá vendo, já tá sabendo, já tá, eu fico falando, vocês estão me vendo, eu tô falando ao vivo, né, nada, mas é online, eu tô, eu tô fazendo uma live, não, mas é, é, é o costume mesmo, pessoal, então tá aí, ó, pessoal, tá para querer, vamos parar o bicho aqui, desligar o bicho, né, desligou o bicho, levantou aí, pá, beleza, Carlão, Carlão aí, beleza, Carlão, tranquilo, 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 beleza, isso aí, pessoal, terminando a música, terminamos o vídeo, viu, muito obrigado, sem março, fiquem todos com Deus, fui.